Fala rapaziada, beleza? Primeiramente um bom dia, mais um dia que se inicia, mais um dia iluminado, mais um dia abençoado de você tirar seus planos do travesseiro e colocar em prática, certo? Então, Deus deu o dia abençoado, Deus deu mais um dia maravilhoso para você fazer o seu melhor. Então, vai lá, curra atrás e faça o seu. E eu já estou na área. Fala rapaziada, beleza? Primeiramente um bom dia, mais um dia abençoado, mais um dia iluminado, certo? Mais uma nova etapa, mais uma era que se inicia e já estamos na loja, realmente já pronto para desenrolar, certo? Você que quer comprar o seu produto, vai se ligando comigo que eu vou mostrar todos os produtos que a gente tem na loja Esteletênis no dia 3 de janeiro de 2022, certo? Você que está me vendo, já vai se ligando. Você que é cliente nosso há muito tempo, forte abraço. Você que é cliente novo ou você que está vendo esse vídeo em qualquer época do ano, certo? Vai se ligando que é a loja Esteletênis, a número 1 do tênis, uma loja sensacional, uma loja totalmente especializada. Eu vou mostrar para você os principais produtos. Então, você que está me vendo aqui, já vamos começar diretamente do paredão dos bonés, certo? O paredão dos bonés é o seguinte, são vários modelos de bonés das principais marcas. Tem Adidas, tem Nike, tem Puma, tem Oakley, tem Lacoste, tem Nike do Barcelona, tem Tome. E o paredão dos bonés, cada duas vezes por semana a gente atualiza, tá? E o preço é o seguinte, é 1 por 40, 2 por 70, 3 por 100, 4 por 120. Quanto mais você compra, menos você paga. Comprou para uso, compra para arrepender, compra do jeito que você achar melhor. Comprou mais, pagou menos. Comprou menos, pagou o preço normal. O preço é você que faz, o desconto é você que te pula. A gente está aqui realmente para fazer o melhor negócio. Então, você que está me vendo, entre em 2022 com um boné novo para você usar ou se você quiser investir um dinheiro, você pode comprar para revender. Meu contato vai estar aqui embaixo, é só entrar em contato comigo. Quer ganhar um dinheiro, junte-se a mim. Não quer ganhar um dinheiro, não tem problema. Você pode comprar um boné novo para você ou para a sua família. E quanto mais você compra, menos você paga. Acima de especial, que você vai poder comprar, você vai poder revender, você realmente vai poder ser um empreendedor, certo? Quer empreender, quer investir o seu dinheiro em boné, eu tenho o paredão gigante, a gente tem vários modelos. Consigo te dar uma consultoria dos principais modelos, dos modelos que mais vendem, dos modelos da moda, dos modelos que saem. Esses bonés aqui é o seguinte, é a venda certa. Comprou, colocou, vendeu. Aqui não fica parado, essa mercadoria que gira, essa mercadoria que realmente vai fazer com que o seu dinheiro se movimente e com que o seu dinheiro não fique parado. Então, se liga só, é vários modelos para você fazer a sua melhor escolha. Vou deixar meu contato aqui, também estou com o grupo. É só você me mandar uma mensagem com seu nome, colocar que você quer entrar no grupo. Todas as atualizações de modelos, a gente coloca no grupo, coloca os modelos certinhos que chegam, você já pode escolher, pode fazer seu pedido, pode pagar no dinheiro, pode pagar no cartão, pode pagar por link de pagamento e a mercadoria vai chegar aí no seu endereço, certo? Não tem problema. Então, quer comprar para uso, está aqui. Quer comprar para revender, está aqui também. Vou passar um giro no paredão, certo? E você que está me vendo, curta o vídeo, compartilha com seus amigos, se chama o seu parceiro para iniciar um negócio com você, chama o seu parceiro para começar a trabalhar, para começar a empreender. Afinal, o ano começou, você, se você realmente tiver a fim de investir o seu dinheiro num negócio que realmente vai te dar retorno, é o boné. Então, o boné está aqui, a gente está pronto para desenrolar e vou passar um vídeo do paredão. Ó, aqui é a lacoste, tomo dos basiquinhos, lacoste do branco, lacoste do colorido, também tem... Aqui, ó, a gente trabalha com os modelos novos, só novidades, certo? Todos os modelos que vão saindo, que as fábricas vão fazendo, a gente vai recebendo. Então, a gente só trabalha com exclusividade. Se você se unir a gente, você vai estar na frente. Então, o que você vai estar na frente, você vai estar na frente.